Pense como seria Que ninguém é perfeito E que todos pensam diferente Mas isso não é desculpa Para começarmos uma guerra É a nossa natureza fazer o mal E querer ser exaltado Por isso não podemos nos cansar De fazer o bem Eu sei que é difícil Mas não é impossível perdoar Deixe de lado a dor Vamos viver o amor O sofrimento é grande Eu sei Mas não podemos parar Pois a luta não é Contra a carne Mas contra os espíritos Eu uso o mal São coisas tão pequenas Que deixamos nos abalar Amizades que se acabam Por falta de um perdão Quem machuca acaba se machucando Então me espero que estão Estão a sua volta Pare pra pensar se vale a pena Continuar nessa mesma rotina É a nossa natureza fazer o mal É a nossa natureza fazer o mal E querer ser exaltado Por isso não podemos nos cansar De fazer o bem Eu sei que é difícil Mas não é impossível perdoar Deixe de lado a dor Vamos viver o amor Vamos viver o amor O sofrimento é grande Eu sei Mas não podemos parar Pois a luta não é Contra a carne Mas contra os espíritos Do mal Eu sei Eu sei Que é difícil Mas não é Impossível Perdoar Deixe de lado a dor Vamos viver o amor O sofrimento é grande Eu sei Mas não podemos parar Pois a luta não é Contra a carne Mas contra os espíritos Do mal